Lembro-me que quando estava dentro do avião, quando estava no aeroporto, todas as pessoas ali comigo, a minha família, e lembro-me que quando o avião descolou, vêm umas lágrimas aos olhos, eu comecei a chorar. Com apenas 11 anos, Ronaldo viaja para Lisboa para as escolas do Sporting. Olá, sou Cristiano Ronaldo. Vim para o Sporting com apenas 11 anos, com estas condições, que nós não tínhamos, que estou a falar da academia, espero que se façam mais jogadores e que seja tudo bom, que isto tenha umas ótimas condições e com certeza quase seja muitos craques daqui. Ronaldo começou por treinar com as camadas jovens nos primeiros anos e mais uma vez salta à vista de cara. Aos 16, no ano de 2002, acabaria por fazer a sua estreia profissional na Primeira Liga Portuguesa. Foi frente ao Moreirense, no antigo estádio José de Avalade. Nesse jogo, Ronaldo marcou dois golos. Mas o grande passo rumo a uma carreira internacional de grande destaque e imediatismo aconteceria em agosto de 2003, no jogo de inauguração do novo estádio do Sporting. Do outro lado do campo, um adversário de luxo. Ao que parece, Avalade já teria assinado um pré-acordo para Ronaldo ir para Manchester no fim da época. Mas o jogador brilha e de que maneira, nesse encontro, Alex Ferguson é obrigado a antecipar a contratação. Ronaldo faz apenas um jogo no Avalade 21, viaja para o United, em Manchester, por 15 milhões de euros. Avalade 21, viaja para o United, em Manchester, por 15 milhões de euros.